A CIDADE NO BRASIL 7, 6, 7, 8... É pá, estou com medo porque as tourmeras estão. Tenho a voar, minha avó. Tenho a voar. Olhe de vez de mim aqui, olhe agora como é que voastei daqui para fora? A dizer a verdade há muitas coisas que eu nunca vi. Nós somos filhos da sol. Porque queria com outras. Estes casados! Parece-me que o rei está cansado, sem paciência. Acredito que em breve me preparará o pescoço e repensará o seguro de sangue. E as muitas saudades que terei de vós nestes dias do fim são ínfinas se comparadas com a alegria de vos ver a salvo, longe deste castelo do roxo. Música Pode acontecer em mil e um. Em mil. Pronto, mas há passas tu tapas, passado dois, três dias estão cantando. Música E para que existam? Para nos ajudarem a sobreviver, para ligarem o tempo dos mortos e o tempo das calafias. 995, 997, 997, 999... Música 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 Música